Fala galera, Márcio Navarro na área, beleza? E aí, como é que vocês estão? Tudo tranquilidade? Comigo tá tudo ótimo, como sempre, hoje vim fazer um convite muito especial a todos vocês. Alô galera do Rio de Janeiro, alô Niterói, alô São Gonçalo, região dos lagos. Pois é, dia 15 e 16 de janeiro de 2022 vai rolar o Anime Nikit, um evento geek lá em Niterói, lá no Clube Português. E eu estarei lá no domingo, dia 16, acredito que às 2 da tarde. O evento vai começar cedo, vai até mais ou menos umas 6, 7 horas. Então eu conto com a presença de todos vocês. Se você curte o Márcio Navarro, se você curte o evento geek, se você quer ouvir falar sobre dublagem, sobre games, sobre os meus trabalhos, estarei lá no domingo, no Anime Nikit. Então, anota aí na agenda, domingo, dia 16, no próximo domingo, eu estarei no Anime Nikit, lá no Clube Português em Niterói. Se você é muito fã, vai no dia 15 e no dia 16, mas eu só vou estar lá no dia 16, beleza galera? Então eu encontro todos vocês lá para o primeiro evento de 2022, de que tenham muitos eventos esse ano, pois terão. Então é isso gente, um beijo a todos vocês, fica aqui meu convite, estou aqui num lugar mega improvisado, dentro do meu closet, porque meu estúdio está em manutenção, beleza? Um beijo a todos vocês e nos encontramos no Anime Nikit, lá em Niterói, no Clube Português, dia 16. Anota aí galera, um beijo e fui! Boa! Boa! Legenda Adriana Zanotto